Tem motivos que são parecidos em todo o tempo, só muda a desculpa, mas basicamente é briga por recursos, medo, e o que mais? Basicamente é isso, eu quero essa terra porque ela tem alguma coisa que eu gosto, ou eu preciso. Medo dele me invadir ou matar o meu povo e... Tem uma parte que eu acho que é fundamental, tem uma que é muito importante, agora essa aqui não dá de ciência não, a gente tá só jogando aqui na mesa, que enfim, não tem os dados sobre isso, mas uma coisa que provavelmente é, é muito sobre você, um grupo, você não enxergar que um grupo está conectado a você, que é a velha e boa desumanização, porque quando você olha um ser humano, quando você tem um mínimo de laço com ele, você fala ele é um ser humano também. Aí por exemplo, os direitos humanos falam tipo assim, o moleque merece, pode ser um monstro, pode ser um escroto, merece o mínimo de dignidade, isso é uma conexão mínima que você tem com ele. Antigamente, antes de direitos humanos, antes desse conceito de direitos humanos, antes disso tudo, quando você olhava para um grupo, principalmente um grupo etnicamente diferente de você, ele era tão distante que parecia um outro bicho, é um outro ser. Então aquilo ali é outro ser, eu vou lutar pelos meus. Ele é outro e nós, tem até um dado, que eu nunca corri atrás para confirmar essa verdade, que está no episódio de Black Mirror, mas eu não esqueço porque o episódio é bom, Black Mirror é muito bom, e esse dado é muito interessante, que é um dado do episódio das baratas, quem conhece Black Mirror, tá ligado? Que é muito foda, que tipo assim, ele traz o seguinte dado, na Primeira Guerra Mundial, boa parte dos tiros, ele bota acho que 40% dos tiros, saiu um pouquinho acima da cabeça. Como assim? Tipo, o soldado alemão, na Primeira Guerra, não tinha nazismo, tá? E o soldado francês, na hora de atirar um ou outro, eles viam ali, eles mesmo, um pouquinho, o primo, o tio, tipo, o cara tá só lutando, o cara é cristão também, eu sou cristão, o cara é cristão, olha, já tem essa conexão religiosa, cara europeu, sabe? Pô, eu sei falar um pouco de alemão, eu sei falar um pouco de francês, tinha uma conexãozinha ali, era muito mais próxima a guerra um do outro, aí veio a Segunda Guerra Mundial, aí veio a desumanização, isso, eu falei da Primeira. Então, mas você falou que o tiro era um pouco acima da cabeça. Pra errar. Pra errar? É, tipo assim, pô, na hora, tipo assim, pô, tipo, eu não quero matar um cara, eu não quero matar um ser humano que parece meu primo, pô. Entendi. Entendeu? Tipo isso, e o cara também é cristão e, enfim, tem uma conexão mínima ali. E na Segunda? Na Segunda veio a desumanização, uma campanha de propaganda, de muitos e muitos. Esses caras aí, são monstros, é. E aí entra na justificativa étnica, tipo, não, esse cara dessa etnia aqui não é um ser humano. Eles são a sujeira, fizeram muito isso com o povo judeu, né, pessoalmente. Eles são uma sujeira, são mesquinhos, só querem ganhar dinheiro. Essa galera não é humana. Eles estarem aqui, são como ratos. Era muito comum você ver propaganda nazi com, botando o judeu com feições de ratos e tal. Tem o Maus, né? Maus, é. O quadrinho que ganhou o ponto. Isso, é, justamente, justamente. São gatos, né? Os nazistas são gatos. E eles são ratos. Eles são ratos. Pô, esse é um... Pô, quem não leu isso? Eu li no Clube do Livro do História a Meia Hora esse ano aí. E... Cara, quem não leu o Maus, tá perdendo. Tem que ler. E... E como desumanizou, esse número caiu. Entendi. Porque agora o cara não é uma pessoa que discorda da minha nação. Cara, é um monstro. É, ele pode transplantar isso pra agora, né? Pra rede social. Pode. A destruição de reputação. Você não tá destruindo um ser humano que precisa daquele dinheiro, precisa daquele emprego pra cuidar dos filhos. Não, é um cara que tem ideias fascistas ou comunistas e precisa ser destruído. Isso, com certeza. E é louco, né? Desumanização do... É, eu... Como eu falei, eu sou um cara... Eu gosto de uma democracia. E louco falar uma frase dessa e ser... Pô, é diferente a opinião dele, né? O mundo tá tão louco que ser um defensor da democracia é uma loucura. É, e eu... Eu... Eu acho que, tipo assim, a gente... É, é... Desumanizar um grupo em específico, a gente não só tá fazendo algo errado eticamente, que é um ser humano e merece o mínimo ali de direitos humanos, precisa ser respeitado como um ser humano, precisa... A gente precisa desenhar uma linha e separar a gente deles, porque a gente... Se você não desenhar uma linha, Vilela, você não sabe de qual lado você tá. É. Você tem que ser... Quem é ruim, você tem que ser bom. E como é que você faz isso? Botando um limite, cara. Eu posso odiar você, eu posso te xingar, mas, pô, eu não posso desrespeitar, sei lá, tua família. É, claro. Entendeu? Se eu desrespeitar, eu tô sendo uma pessoa ruim também. E é difícil. Claro que é. Porque é difícil, porque, tipo assim, sempre rola aquele papel... É, Vitor, mas, pô, às vezes, o Vilela, nesse exemplo... O Vilela é o cara que impede de fazer um bem maior no futuro. E aí, né, sempre... Justificativo. Finge, justifica, enfim. Exato. Eu acho que a gente tem que desenhar uma linha muito clara. A gente já desenhou, na verdade, se chama Constituição Brasileira. Já existe a Constituição Brasileira e, literalmente, o limite do que se pode e o que não pode. Mas, né, como a Constituição não está no trend, a gente tem que dar uma relembrada à galera que, pô, tipo, é um ser humano, tem família. Eu lembro de uma aula que eu dei, inclusive, muito interessante, que foi... Pô, tô tentando lembrar exatamente o atleta, que foi nas Olimpíadas, 2016, olha quanto tempo. Que eu dei essa aula porque eu teve um atleta que foi dar um mortal, escorregou e bateu a cabeça e morreu. Caramba. E aí, só que o que eu fiz? Eu virei comunicador porque eu me comunico, né? Então eu comecei a aula rindo, tá ligado? Comecei a aula rindo e os alunos, o que foi? Falei, moleque, olha esse cara, que cara burro. Aí eu mostrei o vídeo do cara fazendo merda, pô, caindo. Falei, o cara morreu, olha que idiota. Aí os alunos riram. E aí eu passei pro lado, olha só o enterro dele. Não foi nada a ver. Olha só a filha dele. Olha só a mãe dele. Caramba. E aí, pô, perdeu a graça. Aí eu falei, pô, justamente. Por que perdeu a graça? Porque você se aproximou, virou um ser humano, cara. Era engraçado porque tava longe. Mas adivinha, você não conhecendo essas fotos da família dele ou não, ele tinha uma família. E aí os alunos ficaram meio baqueados, assim. Porque é o lance, é justamente... Cara, eu tenho uma seguinte regra pra saber... Mas o balão, né? É, o engraçadão, olha, do balão. E é realmente engraçado. E é engraçado, não tem como... Mas o cara tem família, tem gente que chorar. Conhece, eu quero ver você rir na frente da família. Você não vai rir, pô. E é natural, pô. O meu ponto é, tipo assim, eu tenho uma regra muito clara pra ver se uma pessoa é boa. Que é ela defender, sentir empatia por alguém que ela não gosta. Se alguém faz isso, se você vê alguém com pena de alguém que ela não gosta, pô, essa pessoa deu no meu coração, né? É. Tchau. 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 Tchau.